Novos lotes do auxílio emergencial vão ser depositados hoje em contas digitais. O pagamento é tanto da primeira quanto da segunda parcela do benefício. O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira, 20 de maio, é para 5 milhões de pessoas, nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. Também recebem o valor de 600 reais os beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS terminado em três. E também será paga a primeira parcela do benefício para nascidos em fevereiro e que tiveram agora o cadastro aprovado. No pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial houve uma mudança. Com o depósito na conta digital, são permitidos pagamentos e compras online, mas não podem ser feitas transferências do valor de 600 reais para outras contas. Isso, segundo a Caixa Econômica Federal, é para evitar filas e aglomerações nas agências para a realização de saques. Os pagamentos vão até 29 de maio, em dias escalonados por mês de nascimento. Já os saques do benefício poderão ser feitos a partir de 30 de maio, também seguindo um calendário de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Houve uma alteração no calendário de pagamento para que este novo calendário seja um calendário que minimize as filas e aumente ao máximo a proteção da população e dos funcionários. Segundo o presidente da Caixa, até o fim da próxima semana chegará a 59 milhões o número de pessoas que terão recebido a primeira parcela do auxílio emergencial. E quem ainda não se cadastrou no aplicativo da Caixa poderá receber as três parcelas do auxílio emergencial. O pedido pode ser feito até 3 de julho.